Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu venho trazer novidade pra vocês sobre um plugin gratuito por tempo limitado Então se você gostou do tema de hoje, já assenta o dedo no like Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho Sem mais um rolação, roda a vinheta Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor músico há mais 10 anos Primeiro link na descrição do vídeo, você baixa essa belezura de graça Links para contato e pra eu poder fazer a mixagem sua É o seguinte, hoje eu vim falar sobre o T-Puncher, pra baixar, clica ali em download for free, tá bom? Aí aqui você vai colocar, tem que ter uma conta, você cria sua conta, coloca seu e-mail, uma senha e cria a conta Beleza? Certinho, marca as caixinhas e você já clica no login para fazer o download Como vocês podem observar aqui, tem alguns plugins já deles, tá? E aqui pessoal, vai ser o seguinte Você observa que o T-Puncher, ele já tá na minha conta adicionado, tá bom? Olha só, como vocês podem ver aqui Agora eu só clico ele pra poder baixar, tá bom? O instalador dele, tanto para Mac quanto para Windows, beleza? Bem simples e fácil Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Compartilha esse vídeo porque contamos com a sua ajuda Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima Baixe vários plugins deles aí, tá bom? Teste porque vale muito a pena, hein? Tchau, tchau e até mais E eu fui, até a próxima